Olá, boa tarde pra você que acompanha a TV Alfenas aqui pelas redes sociais e após o nosso recesso estamos de volta com a programação normal. E no Informa Alfenas segunda edição de hoje, você vai ver os últimos boletins sobre a Covid-19 em Alfenas e região. Prefeitura de Alfenas prorroga o estado de calamidade pública e retira as barreiras sanitárias da cidade. Tiago Mineiro, compositor e pianista alfenense, gravou o clipe de sua nova música em frente à Igreja Matriz. E amanhã a TV Alfenas reprisa a posse dos eleitos na cidade, realizada no dia 1º de janeiro. Você acompanha o Informa Alfenas segunda edição às 18h30 pela TV Alfenas canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!